Você sabia que bananas são bagas e que polvos têm sangue azul? Descubra 10 curiosidades incríveis em apenas 60 segundos. Vamos lá? Cocô de wombat. Os wombats, nativos da Austrália, produzem cocô em formato de cubo para marcar seu território e evitar que ele role para longe. A palavra mais longa em inglês. A palavra mais longa na língua inglesa tem 189.819 letras. É o nome químico da proteína conhecida como titina, sangue do polvo. Polvos têm sangue azul porque contém uma proteína rica em cobre chamada hemocianina, que é mais eficiente que a hemoglobina em ambientes frios e com pouco oxigênio. Maçãs flutuam. Maçãs flutuam na água porque são 25% ar. Vida útil dos tubarões. O tubarão da Groenlândia é o vertebrado mais longevo, com alguns indivíduos estimados em mais de 400 anos de idade. Borboletas provam com os pés. As borboletas têm sensores de gosto em seus pés, permitindo que encontrem comida pousando sobre ela. A Torre Eiffel pode crescer. A Torre Eiffel pode ficar 15 cm mais alta durante o verão devido à expansão do ferro com o calor. Abacaxis regeneram. Você pode cultivar uma nova planta de abacaxi plantando o topo de um abacaxi.